Ele Quer Subir Na vida Tentando adivinhar Os outros No rastro Do topo do mastro Ele jogou o laço Pois ele quer ser Um astro No rastro Do topo do mastro Ele jogou o laço Pois ele quer ser Um astro 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 Cada dia diferente Cada manhã uma surpresa Em cada uma adivinhação, ele arrisca uma certeza Lendo a mente, lendo a mão, olhando as estrelas Ele vai confiante em direção ao topo do mastro Pois, ele quer ser um astro Pois, ele quer ser um astro Astro Ele quer subir na vida Tentando adivinhar os outros No rastro do topo do mastro Ele jogou o laço Pois, ele quer ser um astro Mas, ele quer ser um astro 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 Ele quer ser um 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 astro Obrigado.